Vamos agora ao Conjunto Parque dos Faróis, certo? Saindo de São Cristóvão, indo para Nossa Senhora do Socorro. Bom, por lá os moradores também estão na bronca. É que o local, certo? Que é para ser chamado de rua, pode ter qualquer outro nome. Menos de uma rua. Sabe por quê? Não tem pavimentação. Tem, sabe o quê? Tem, é cano estourado, certo? Um cano que estourou, está causando transtorno. Mais ainda, para quem mora no local. Segundo a comunidade, nenhum órgão toma providência, minha gente. Então, bora ver a reportagem completa da Carol Prata. Vem e fecha na tela do BG Manhã. Nós estamos aqui na rua 4 do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Os moradores daqui estão na bronca. Vejam só a condição dessa rua. Além de não ser pavimentada, para piorar a situação, o cano da Dezo estourou aqui e até agora ninguém veio resolver o problema. Vamos conversar aqui com a dona Jane. Dona Jane, chega aí para cá para a gente conversar. Fale um pouquinho sobre essa situação. Está complicado viver assim, né? Está complicado. Em primeiro lugar, boa noite. Agora eu estaria com o profeta, o vereador daqui da Nossa Senhora do Socorro, fizesse alguma providência. Porque aqui vem o Dezo, conserta, quando é no outro dia, está a mesma coisa. As estradas aqui, rua 4, rua 3, rua 5, rua 6, rua 7, dizem que é pavimentada, mas não tem nada de pavimentação aqui. Quando chega a chuva, a gente só pisa em lama. Aqui é a porta do Sr. Sebastião. O Sr. Sebastião mora nessa casa aqui e veja a situação da porta da casa dele. Para complicar mais ainda, o Sr. Sebastião também está sem água dentro de casa. Não é isso, Sr. Sebastião? É, estou com três dias e estou sem água lá em casa por causa desse buraco aí, né? Até domingo ainda tinha. Quando eu passei de segunda-feira, acabou a água. Eu queria só que eu mandasse lá consertar esse negócio aí só, para resolver meus problemas. Como é que o Sr. está fazendo sem água? Rapaz, estou tomando banho na obra e meu menino que pega água ali na casa da vizinha, balde d'água para a gente cozinhar, né? Agora está ali, meio mundo de roupa suja, bocado de roupa suja, porque não tem água. Eu queria só que eu ajeitasse lá com esse negócio aí logo, para acabar com isso. Seu Antônio, são anos de moradia aqui e nada mudou, né? Tudo do mesmo jeito sempre. Para falar a verdade, uma grande injustiça que esses prefeitos, que entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador. Eu sou fundador do Parque dos Faróis. Eu posso bater no peito e tenho muitas pessoas que já morou aqui. Hoje as pessoas saíram daqui com vergonha dessa rua. Hoje chega para aqui e diz para mim, mestre Correia, como é que você consegue morar numa rua dessa? Porque prefeito nenhum faz nada por aqui, você pede voto para os vereadores, para prefeito, e essas pessoas não reconhecem. Fica então aqui a bronca dos moradores dessa rua para que as autoridades tomem providências. Do Parque dos Faróis, Caroline Prata. Tá aí, pessoal, a informação da Deso é que uma equipe vai para o local hoje resolver o problema. Se não resolver, chama a gente de novo, porque a gente continua na bronca, tá certo?